A nossa vida de altimonial, de uma forma muito correta, muito cordial, muito respeitadora entre todos nós, compreensível, porque os resultados não estavam sendo o que todos nós pretendíamos, mas, arriba de tudo, arriba dos meus interesses, arriba dos interesses personales, seja de quem seja, para o meu lugar, estão os interesses do Carmelita, e tínhamos que ser realistas, quando os resultados não se dão, há um que se trabalhe fiel de cuidado, pero quando os resultados não se dão, na hora de la verdade, que são os ruegos, depois há alguém que tem que ser evitado a sair, e essa é a pessoa que não foi jovem, e lá a respeito, a respeito, o Presidente da Diretiva, Joe, em nossa região, foi muito ideal, foi muito espiritual, foi muito franca, muito franca, e não tenho nada, absolutamente nada contra a área, pelo contrário, sou agradecida a todos eles, e desejo a todos os carmelos, a todos os carmelos, os corredores, os entramadores, os diretivos, a parte da Administrativa, os artilheiros, a todos, que continuem, que continuem a luchar pelos seus objetivos, também aproveito a oportunidade para agradecer aos meus jogadores, à minha equipe técnica, à minha diretiva, à parte da Administrativa, a ti, a ti, a Lourinha, também, a todas as pessoas que comigo contactaram, que eu vos agradeço muito, sempre, de forma tão respeitosa, e tão amigável, inclusive, e profissional como me trataram. Muitas graças.